Yeah 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 Alex Lichantario Alex Lichantario CJ CJ Yeah 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 Mamá fai-nhe filho estuda que boliga fama Mamá fai-nhe na cacá Vou te fejar dando Ontem era antes o conselho, hoje nunca lembra nada Já me vira confuso Me dão de entrega em meu destino na moidinha eu rezo Me ilumina em meu caminho Peranqueiro que é de meu Já faze-me muita merda mesmo assim grava seu Dinto-me só cheio de etafrão Fazer bom parte e massa Nunca sei por onde começa que me fara e finda E nunca consigo expressa até ainda Que eu consigo achar alguém incapaz De pão reticência na minha história Nunca provas de vida E nunca usa a memória Tem tempo que coisa estranha o que nunca entende Vários lições de vida mas nenhum que aprende Vida aplica-te ao mistério que nos surpreende Canto bem os precipita, banca hesita Foi capaz e não te cruza, manca acredita Minha luta com o teu forçam com o teu resultado Leve-me para um sonho indesejado Leve-me para um sonho indesejado A mim te espera mais pra frente e vida te muda Me encrepa tempo passa faixa que é pecadura Me ensa-vive rodeado de pesadelo Só lembra corpo terrepiando e peço de cabelo Me entendo que tome iniciativa mesmo a sério Por trás disso tudo pode ter um segredo Será que diabos anda no meio ou credo Temor e se é algum mistério Me entendo que desvenda Ou conforta com o bagagem que vira encomenda Me sei no meio do mundo alguém mas a gente só Se bo pode por favor nega de ambos Cabo de morro a favor não se espera pa bom Minka se curte de maneira que a gente até vive Minka creio hoje e não antes de indecide Minka creio fazer coisa que o coração te impide As venda pensa em que o futuro está paralisado Tem vira xinta xinta e coisa só amareado Nara que acontece comigo eu sei nem agrado Tchau vez na venda e ignora a coisa que tá frado Mas mesmo assim a venda chora que lembra passado Você deu um conselho Eu vim no espelho Começa a reflete Eu e mamãe também tá fada Víde o cabo lhe afado Vai letra me chora Víde o cabo lhe afado